Uma prática antiga que estava ameaçada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal para evitar que as tradicionais vaquejadas deixassem de existir, deputados e senadores se mobilizaram e esta semana o Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que permite a atividade. Agora o texto faz parte da Constituição. Fica estabelecido que as práticas esportivas como vaquejadas e rodeios não têm caráter de crueldade desde que sejam manifestações culturais. Aqui no Congresso Nacional a bancada nordestina comemorou o que eles chamam de vitória à cultura da vaquejada. Eu acho que foi uma vitória enorme porque esses animais são bem tratados. Hoje cada vez mais cientificamente é visto de forma do acompanhamento, da valorização, de uma cadeia produtiva. Eu acho que foi uma vitória. A promulgação do Congresso tira o efeito da decisão do Supremo de outubro do ano passado, o que tornou inconstitucional uma lei do Ceará onde a vaquejada era reconhecida como esporte e patrimônio cultural. A decisão do STF foi equivocada porque ela optou pelo radicalismo, pela proibição. E nós estamos defendendo a regulamentação da matéria, ou seja, unir uma atividade que além de ser uma manifestação cultural, gera emprego, renda e oportunidade a mais de 700 mil brasileiros, especialmente no Nordeste, aliada ao bem-estar e à integridade física dos animais, que na vaquejada nova, evoluída, ela tem regulamento, ela fiscaliza, ela pune os maus-tratos. Legenda por Sônia Ruberti